Tocou no DJ Alemar que é caixa, hein? Bora correr pro abraço, moleque Sem capacete, foodjet no pião Acordei cedo e liguei a multistrada Tô bem tranquilo que hoje é domingão Certeza que vai rolar fut na quebrada Colar em jogo, acelera o coração Alguns amigos mandam descer a gelada Outros parceiro manda subir o balão Na disciplina bem longe da molecada Os cara entra em pane, quando vê nós em campo Quando lança a torcida começa a cantar É pra honrar o manto, o diretor falando Vai ter resenha quando o juiz apitar É, só jogador caro, só jogador caro Só menino bom, só talento raro Só jogador caro, só jogador caro Tocou no pai é caixa, correu pra tudo abraço Só jogador caro, só jogador caro Tocou no pai é caixa, correu pra tudo abraço Sem capacete, foodjet no pião Acordei cedo e liguei a multistrada Tô bem tranquilo que hoje é domingão Certeza que vai rolar fut na quebrada Colar em jogo, acelera o coração Alguns amigos mandam descer a gelada Outros parceiro manda subir o balão Na disciplina bem longe da molecada Os cara entra em pane, quando vê nós em campo Quando lança a torcida começa a cantar É pra honrar o manto, o diretor falando Vai ter resenha quando o juiz apitar É, só jogador caro, só jogador caro Só menino bom, só talento raro Só jogador caro, só jogador caro Tocou no pai é caixa, correu pra tudo abraço É, só jogador caro, só jogador caro Tocou no pai é caixa, correu pra tudo abraço É, só jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança a pedrada